E aí meus amigos, acabamos de sair da fábrica da guerra, engatadinho no nosso novo implemento. Então é o implemento desse conjunto, vocês já estão acompanhando os vídeos aí. Mas é um vídeo muito especial, que é a realização de mais um sonho, de mais uma conquista. Então já vai deixando o seu like, que ele é muito importante, e se inscrevendo aí no canal também. Muita gente que assiste não é inscrito, então você tá perdendo de não fazer isso, beleza? Estamos aqui com o nosso FK Verdão, nosso lançamento, as faixinhas aí de edição especial. Legal, moleque, coisa linda demais. Nossa, quarto eixo grandeleira da guerra, 13 metros e meio, assoalho de chapa, ela já é aquela tampa lisa. Olha que legal, não tem aqueles fragmentos, ela é bem lisinha, tá vendo? Top demais, olha aí. Ainda não tá com os alumínio, não tá com os pneus, acabamos de sair da fábrica sem placa, 0, 0, 0. Vou até fazer mais uma foto aqui, pra gente já deixar registrado. Nova, fi, 2000 e o ano que vem, essa aqui já é 2024. Aí, ó, essa já é 2024, top da balada. Ixi, eu ia filmar pro lado de cá, mas parei bem na poça d'água. Vamos desviar aqui, ó, vamos fazer uma cagada. Vamos fazer um parkour aqui. Então, rapaziada, saindo aqui da fábrica da guerra, pessoal, gente boa demais. Realização de mais um sonho, mais uma conquista. Mais uma de muitas. Já estamos aí no sétimo conjunto, graças a Deus. Tudo começou com o 112 velho podre. O famoso 112 velho podre. Virou piada pra todo canto. E eu falei que não ia estar de caminhão zero, não falei? E tá aí a prova real, ó. Batalhamos, corremos atrás e conquistamos. Estamos saindo aqui de Caxias, região da Serra Gaúcha. Tô aqui no posto, sim, onde eu vinha muitas vezes com o cowboy, com quem é das antigas e vai lembrar. A gente carregou muita maçã aqui nessa região também. E vamos carregar outras vezes também, né? Então, paramos de carregar aqui. Vamos começar agora a safra. Com certeza, daqui a alguns dias estaremos de volta aqui na região. Deixa eu tirar meu tênis. Só pra garantir aqui, ó. Aí. E é isso aí, mano. Carreta zero. A gente tá partindo agora pra Araranguá. Quero ver se eu coloco rádio lá em três cachoeiras. Não sei se eu faço isso hoje, se eu faço na semana aqui, hein? Vamos ver. E as tampas da verde tá aqui dentro. Pra quem não tá ligado o que tá acontecendo, assiste o vídeo anterior que você vai entender, né? Eu comprei duas carretas. Uma cor tava fora do padrão um pouco e a outra tava certinha. Então, eles colocaram as tampas da outra aqui dentro. Tamo levado. Fechou? Paxeiras do Sul. Um abraço a todos os meus inscritos e seguidores. Vambora. Vou tá pra correr. Vai dar boa. Vou saindo aqui. Lá pra frente eu gravo mais pra vocês. E a gente tirando a carreta zero da fábrica. Você tá doido. Tá os currinhos. Bora que bora botando pra desfilar, rapaziada. Tamo aqui na Rota do Sol, né? Linda e bela Rota do Sol. Deixa eu regular a câmera aqui, ó. Aí. Ficou melhor agora, né? Aqui na Rota do Sol. Mano, a coisa mais linda é ver o conjunto tudo novinho, né, rapaziada? Ainda bem que não tá chovendo. Tipo, pelo menos manter um pouco pro caminho bonitinho, tá ligado? E eu tô muito ansioso pra chegar lá em Aralanguá e ver como é que tá aquela carreta verde, mano. Nossa, amanhã vai ser muito massa montar essas tampas, engatar o cavalo certinho. Fazer tudo, deixar tudo nos trinques, tá ligado? Vai ser muito nostálgico, assim. Lembrar. Assim, tudo que eu faço, mano, eu venho idealizando e projetando e pensando muito tempo antes, tá ligado? Então quando você vê aquele sonho mesmo se tornando realidade, tipo, sair do papel mesmo, aquela ideia, tá ligado? É muito gratificante, velho. Você tá doido. É massa demais, velho. E esse Verdão aqui com certeza vai ser top da balada. Vambora. Chegando aqui na região da Serra já, né? Daqui a pouco começam os morros aí. Começam um pouco das descidas já. Já filmei pra vocês várias vezes ali na Rota do Sol, mas eu gosto de filmar toda a viagem, porque é um lugar muito bonito e eu não passo todo dia, tá ligado? Então é muito bacana de ver. Vamos que vamos. Eita! Freou até sozinho, ó. Calma, meu PH, tá tudo certo, meu amigo. Ele tem o sensor de segurança, rapaziada. Ele vê que você entrou na curva, tipo, muito forte. Você viu que ele freou até sozinho? Tem uma segurada boa. Vambora. Aqui, ó, por que eu dou uma comidinha às vezes assim? Pra aliviar um pouco a curva, rapaziada. Você sai um pouco do seu trajeto, claro, sem causar risco pra ninguém, né? Mas é uma dica que eu dou, ó. E você dá uma aliviada na sua curva, entendeu? Você come um pouquinho de faixa. Tem que causar risco, claro. Mas isso você alivia bastante a curva do caminhão, sem ficar forçando o caminhão, tá ligado? Vambora. Daqui a pouco estamos ali no... A 101. E depois... Vamos lá mexer no PX hoje. Acabei de marcar com os meninos pra botar o PX. Eu acho que vai dar certo. Só marcha, vambora. E azar, pensa num cara louco, mano. O cara não me parou o carro aqui bem na curva, velho. Sem acostamento, sem nada. De buracão? Se há. O cara me para o carro bem na curva, mano. Uma serra dessa. Tem gente que é louca, velho. Rapaz, o cara não tem amor na vida dele, não, velho. Olha o freemotor. Cedador! Cedador! Olha o freemotor, hein? Nossa, aqui tá uma... Uma valeta. Passar meio de lado aqui. Dá uma aliviada. Rota do sol, meu amigo. Passamos aqui esses dias no vídeo aí com o Guilherme. Olha os buracos. E ó, dica também que eu não precisava nem falar, mas eu vou falar, né? Porque às vezes nem todo mundo que nos segue é do meio do caminhão ou é motorista. Deixa só o vídeo lá, velho. O vídeo de carro é sempre festa, nem por causa do som. Fica muito vento. Seguinte. Tente desviar ao máximo dos buracos que você puder. Ah, mas o buraco é pequeno, o caminhão é grande. Desvia. É o mínimo. E de buraquinho em buraquinho, filho. Cabando com o seu caminhão, você nem vê. Ó. Aqui é descido tão grande que até o ouvido fica bugado. Sei lá, dá uma... Quer lá. Me sintonizar, vou ouvir de novo. E a pista passa lá embaixo, ó. Lá embaixo, lá. Que bonito, hein, velho. Lembro só no pré-motor, ó. Cê é dado, velho. Só no... Vem, travadinho. Ó que legal ali. Tem até um cavalo ali, ó. De mentira, mas é um cavalo. Senha gaúcha, velho. Eu gosto muito de viajar pra cá, mano. O pessoal é muito receptivo, tá ligado? Ó o bolinhão. Aqui desce com força, hein. A bagaceira aí, ó. Os caras que viram de cabeça pra baixo, coitado. Imagina. Deus doido. Quem desce é ele. Oi. Desce, desce, desce. Não pode descer a pista. Passa lá embaixo de novo, ó. Jogar uma nona agora. Como eu tô vazio, dá pra descer correndo. Se eu tivesse carregado, esquece. Era bem devagarzinho. Ele vai embalando se deixar, ó. Tá no primeiro estágio, né? No terceiro agora, ó. Terceiro ele vai franhando o caminhão, ó. Trepidação que tá aí é do asfalto mesmo, rapaziada. Tá só um totazinho no freio pra ficar mais devagar um pouco. O preocupado é com as tampas lá dentro. Primeiro estágio. Ó lá, ó o transtorno devagarzinho. Agora segura tudo. Ele tá pesado. Se ele deixar descer, ele não para, rapaziada. Por isso que vocês veem os caminhões descendo bem devagarzinho, assim, ó. Principalmente a galera que só viaja em temporada de férias. Nossa, mas por que que esse caminhão tá tão devagar? Porque ele tá pesado. E se ele descer correndo igual um carro, o freio não dá conta. Então tem que tomar um cuidado, mano. Redobradíssimo, velho. Cuidado é redobradíssimo. Pra fazer cagada. Ali embaixo já abre a ultrapassagem. Já consigo passar, quer ver? Vamos ver se vai dar certo. Aqui nessa Ragaúcha tem que ter paciência, mano. Não tem acostamento, ó. Se fizer uma cagada aí, se mata. Já tem visão pra ver lá embaixo. Só tem dois carros subindo. O Honda tá indo, ó. Tem carro subindo, ó. Ele nem viu, ó. Ó, o carro já saiu pra lá. Dá pra ir, rapaziada. Já vi lá embaixo. Ah, viu? Eu vi lá embaixo pelo canto da carroceria dele, ó. Não vi ninguém, ó. Então assim, tem que ter a malícia. Eu olhei lá embaixo, por dentro do caminhão dele, no caso. Entendeu? Não esperei abrir. Vi que não vi ninguém aí, o couro comeu. Aí. Na estrada tem que ser malandra. Aproveitar o tempo. Ó. Daqui pra baixo, já fica bem, ó. Já rende mais. Ó, mais um contém devagar. Mesma coisa. Eu já vou mirando aqui, ó. Ver se dá. Ele tá bem devagar aqui, ó. Então eu consigo passar ele bem rápido, se eu precisar. Quer ver? Aqui já vai abrir mais um túnel. Pera aí. Já eu mostro pra vocês, ó. Aqui não vai precisar passar ele. Vai abrir o outro túnel aqui, ó. Primeiro estágio do freio motor. Já que tá freando tudo que ele pode, ó. Como eu tô só no cavalo, eu posso deixar descer. Não vai fumaciar minha carreta. Ó. Senador, só no pré-motor. Ó, os carros tá aqui, os carros não passam, gente, ó. Ali embaixo a fudeira de novo, ele não vai passar, ó. Olha lá. Falei? Agora ele esquilute. Vambora, rapaziada. Daqui a pouco tamo lá na 101. Chegando aqui na 101. 101 vai ser o palco. Cá é Porto Alegre e pra cá é Curitiba, rapaziada. Tá entrando na 101. Aqui é bem o... Aonde intercala. A autovia com a outra. Saindo da roda do sol. Chegando aqui no sentido Curitiba. Consegui marcar pra colocar o meu PX ali na PX Instrução. Vamos passar ali agora. Esse controle tá uma buraqueira também que eu vou falar pra vocês. Olha. É desmanchar, apesar. E aqui então tem um degrau que Deus o livre. Olha que buracão. Olha. Ah, Deus o livre, mano. Tem mais um, ó. Vambora. Eu tô vendo, mano. Acho que eu vou carregar. Eu vou levar uns pretinhos embora. Mandei fazer a pretilhadora. Tem uns pneu pra levar também. E também vou ver se eu carrego cebola. Vamos fazer uma salada mista. Olha os flogueiros. A mulher cara, ó. Tá doido. Nós tá tudo original. Não tamo no estilo, né? Vambora. Ó, peseira campeão. Que bonito. Sentador de quina. Ó, a mais linda do mundo. Nem sei que carga que é essa aí. Só um pouquinho também, né? Que coisa mais linda. Tudo tá louco. Vambora. Pra completar a nossa viajada. Estamos aqui na PX Instrução. Vamos fazer a instalação aqui da antena. Eu tô sem rádio, rapaziada. Meus rádios ficaram nos outros caminhões. E eu esqueci de trazer. E como os motoristas já tem rádio. Não sei se eu vou comprar um rádio só pra colocar aqui, tá ligado? Estamos aqui em Três Cachoeiras já, mano. Acabei de almoçar. Eles pediram a marmitinha pra mim. Acabei de comer. Tá tudo sério. Tá aí. Minha carreira tá aí. Elegante, match. Top demais, pesado. Tô de bola. Vamos fazendo a instalação ali. Eu já mostro pra vocês. Mais um rádio sendo instalado aqui. PX Instrução, Três Cachoeiras. Vindo, são gente boa demais. Mesmo esquema. Anteninha pra frente aqui, ó. Pretinha, pequenininha. Pra não dar trabalho. O rádio dentro da gaveta. Igual eu fiz nos outros caminhões que vocês acompanharam. Muita gente gosta de antena pra trás. Eu, particularmente, prefiro ela pequenininha pra frente. Gosto, né? Meu pai já era da época de duas antenas pra trás. Ele é uma pequenininha na frente e do lado do motorista ainda. Uma pra cada lado eu não curto muito, não. É muito, sei lá. Parece como um formigão. Então eu deixo só um do lado do motora. Que eu acho que é o top. É gosto, né, rapaziada? É gosto. Cada um tem o seu. Não adianta. Olha aí, rapaziada. Já estamos finalizando aqui. Quero agradecer a anteninha da Tio Parna ali, ó. Tô de bola. Quartezinho aquele que vocês já estão ligados. Que eu gosto pra frente. Estava medindo a inclinação aqui agora. Vocês estão finalizando a instalação. E ali dentro já vai finalizar a instalação do rádio. Já fizeram ali os procedimentos. Estou tudo desmontado aqui, ó. Já estava finalizando. E aqui, ó. PTTzinho. Onde eu gosto de usar. Rádio vai dentro da gaveta. Daqui a pouco. Já fez a instalaçãozinha aí, ó. Filé. Colocamos aquela caixinha de lei aqui, ó. Pra melhorar o volume aqui dentro, ó. Caixinha. Topper da balada. Isso aí, ó. PTTzinho novinho. Bão pro cara conversar com a tá mentira. E é isso aí, pessoal. Posso finalizar aqui. Já vamos medir a estacionária. Bonitinho. E é bom que o rádio fica escondido, tá ligado? O rádio não fica a amostra. Fica a minha gaveta. Não faz trabalho pra ninguém. Porque o rádio é o seguinte. Se você não gosta, você não fica mexendo muito. Então, já dá certinho, tá ligado? Aí. Finalizando aqui. Já mostro pra vocês. Mais um rádio instalado. Show de bola. Caixinha ali, ó. Meus chicletes. Radinho aqui dentro, ó. Show. Ó. Agora sim, hein. Bora dar um rádio, ó. Top. Top bifzinho. E esse rádio aqui, como eu comprei ele agora. Acabei de comprar esse rádio. Cada caminhão meu é um rádio novo. Cada caminhão é um rádio, então. A gente vai ajustar aqui depois a gavetinha. Ó o Marquinha aí, ó. O Marquinha passou aqui pra dar um salve. Tá com a NH ali na porta de casa. E é isso aí, pesada. Vamos partir para Aranguá. Fazer os procedimentos, os corres. Ah, amanhã já é sexta-feira, velho. Já deu oito dias fora de casa. Vai dar uns 15 essa viagem. Fazer mais um monte de coisa. Na verde ainda. E essa aqui vai ficar pra próxima leva. E até o Red Bull. Top. Vambora. Daqui a pouco eu atravessar a divisa e o Gorocome. Então, como eu disse. Acho que eu tenho seis, nove mil. A rádio, nove mil, né? VR, nove mil. E um é o rádio que o pai tem antigão. E é show de bola. Vamos dale. Vamos partir pro Aranguá, cara. Ó o Marquinha. Cê tá doido, pesada. Dei uma reduzida aqui só pra ele ver o freio motor. É show, mano. É isso aí, pesada. Novos projetos, novas conquistas. Agora tem um rádiozão pra frente, antena aí, ó. Quando vocês verem meus caminhões, todos eles podem chamar no 5. A gulizada tá sempre em QAP aí, online, no 5. Ainda mais no 5. A gente não anda em canaleta de grupo. A gente anda sempre no balaio, né? Na Rádio Universal. E agora, olha, novidade que eu nem me ligava. Tem que ter carteirinha pra falar no rádio. Acabei de fazer a minha ali na distribuição com o Dirla. Em reais a taxa que você paga, você se cadastra e faz a carteirinha. Tem que ter a carteirinha pra falar no rádio. Eu não sabia, mano. E mandei fazer a minha agora. Então, você que quiser também, é só procurar o Dirla ali na distribuição. Então, faz a carteirinha certinho, porque tem que ter. Se o guarda te parar, ele pode pedir. O Marquinhos me disse que já pediram pra ele uma vez. E eu não tinha... Não sabia disso, mano. Não tava por dentro dessa. Então, ele fazia a minha também agora. Beleza? Vambora? Voltando a Araranguá. Eu treino aqui nessa academia aqui, rapaziada. Quando eu tô aqui em Araranguá. É, os guritão... Fitness. Olha os guritão. Olha os guritão. Molecada aí. Vai me encostar ali nos isos. Tô morando ali nos isos, rapaziada. Tô ficando ali nos isos, esse dia que eu tô aqui no sul. Ai, tô louco pra ir embora. Não vou mentir, não. Mas tamo aqui nos projetos. Deixa tudo certinho pra poder voltar embora tranquilo depois, tá ligado? Vamos chegando ali, a carinha descansada. O dia foi corrido, desde cedo. Não pega, vai lá e pegar, vai lá e pegar. Mas deu bom. Bora. Araranguá, sanga da areia. É o palco. Quatro anos vindo pra cá já, hein? Cê tá doido. Tempo passa, hein, mano? Tempo passa. E nós tamo ficando velho. É, tá doido. Tô encostando ali, ó. Aqui é legal que é tudo pertinho, ó. Já é o Parabarro Chuanque aqui, ó. Os isos ali pra frente. Já na frente da van lá, ó. Um quilombo pra frente ali. E é aqui que eu vou fazer o Saião. A badana. Amanhã eu passo ali pra dar uma olhada e ver se eu acho ela ali. Show de bola, pegado. É aqui, ó. Aqui é o Chuanque. E aqui é o Lobo Matos Pé. Isso aí, rapaziada. Um beijo, um abraço. Até o próximo vídeo. Mais uma carreta pra mais um Projeto 3D se quiser. É isso aí. Valeu. É nóis tamo. É nóis tamo. Fui. So, tell me what you want. Tell me how you want it. Tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. No, no, no. I just wanna be with you. I just wanna be with you. Yeah. I just wanna be with you. I just wanna be with you. No, no, no.